Fluminense e Argentino Júnior em Buenos Aires, passe do Marquinhos para Júlio César abrir o placar, 1 a 0 Fluminense. Salcedo de pênalti, empatou para o Argentino Júnior, a situação do Fluminense era muito difícil aí, só que o Fred deu uma bomba de longe, de falta. O goleirão Navarro tentou dar uma manchete na bola, alguma coisa parecida, mas não pegou. E aí o gol de Obermann, empatando para o Argentino Júnior, nesse momento o Fluminense estava muito eliminado, estava mais do que eliminado. Só que aí o Valencia cabeceou, o Rafael Moura aproveitou, fez 3 a 2 para o Fluminense. E o Fred de pênalti fez 4 a 2, Fluminense classificado para as oitavas de final da Libertadores, uma classificação dramática, heróica.